A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Segundo informações, dois homens armados tripulando uma moto preta renderam o motorista de um caminhão de banana na Avenida Getúlio Vargas, em Tapes, na manhã desta quinta-feira, 24 de novembro. Relatos dão conta de que o motorista aguardava uma padaria abrir para fazer a entrega quando foi surpreendido pelos criminosos. Os suspeitos teriam chegado por trás do caminhão, permanecendo um na motocicleta e o outro, com arma em punho, anunciou o assalto. Eles teriam levado cerca de R$ 400. Os indivíduos em seguida fugiram. A brigada militar foi acionada e efetuou buscas na região, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil investiga o caso. A Polícia Civil investiga o caso.